Sejam bem-vindos, é Moto G2 que liga e não reconhece o cartão de memória ou reconhece o cartão de memória, mas não reconhece o chip Esse problema ocorre por queda do aparelho ou muitas das vezes quando é feito algum serviço o técnico pode ter esquecido de encaixar uma peça direito ou simplesmente na hora da manutenção ela pode ficar muito encaixada então para conseguir consertar esse defeito vocês irão ter que remover esses parafusos todos os parafusos, depois de removido o defeito se encontra aqui nesse componente aqui essa peça, porque aqui mostrar para vocês tem uma fitinha então o que acontece é isso ela fica aqui, mas com a queda essa peça aqui fica mal encaixada então o que vocês irão fazer é encaixar encaixar bem direitinho e testar é claro para remover isso aqui tem que desligar o aparelho primeiro não façam isso com o aparelho ligado valeu 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 valeu